Porque eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curto o mesmo rolê E o mestru tá pra você, não presta Já tá demais, mas o daí é Carretinha Batidão, Floriano Peixoto Vamos lá Módulos Tarampos Implicar com tudo, mas é uma minha piranda Implicar com tudo, mas não aceitado, é uma dosa Parece que não bate, não sou santo, que eu sou fã Aí! Parado Tô aqui tirado Tô apaixonado E o de meia que produziu Mais uma que tudinho Mas os olfogos se atraem E essa porra não se estoura Implicar com tudo, mas não é uma minha piranda Briga por tudo, mas não aceitado, é uma dosa Implicar com tudo, mas não é uma minha piranda Implicar com tudo, mas não aceitado, é uma dosa Fiquei Eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curto o mesmo rolê E o meu tru tá pra você Não presta Chata demais, mauda e brigueta Mas os opostos se tratam E essa porra não se estoura Implicar com tudo, mas não é uma minha piranda Implicar com tudo, mas não aceitado, é uma dosa Implicar com tudo, mas não é uma das piranda Implicar com tudo, mas não aceitado, é uma dosa Mas o seu sangue se atrai E essa proia não se estoura E brinca com tudo, mas ama minha pilota Brinca por tudo, mas eu senta dentro dos deus E brinca com tudo, mas ama minha pilota E brinca com tudo, mas eu senta dentro dos deus HAC POWER, AUTOFALENTES Eu vou logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curto o mesmo rolê E o meu estrutar pra você não presta Chata demais, mauda e brigueta Mas os opostos se atrai E essa proia é a nossa história E brinca com tudo, mas ama minha pilota Brinca por tudo, mas eu senta dentro dos deus E brinca com tudo, mas eu senta dentro dos deus E brinca com tudo, mas eu senta dentro dos deus E brinca com tudo, mas eu senta dentro dos deus E brincar com tudo mais, já vai me apilar Já vai brincar por mim, já vai me apilar